Você tem dúvidas sobre o conteúdo de um edital? Dificuldades relacionadas ao ciclo de estudos? Ou qualquer questionamento sobre concurso? Selecionaremos semanalmente uma pergunta. Envie para o nosso WhatsApp. É só adicionar o número abaixo. Agora o professor Hugo Góes esclarece a dúvida enviada pelo Luciano Vilarim de Guarulhos, São Paulo. Olá, venho aqui responder mais uma pergunta de um dos nossos alunos. O aluno pergunta o seguinte, é possível converter uma aposentadoria por invalidez em uma aposentadoria por tempo de contribuição? A resposta é sim, porque se essa aposentadoria por invalidez tiver sido decorrente de um acidente de trabalho, esse período em que a pessoa está gozando a aposentadoria por invalidez, ele conta como tempo de contribuição. Então, imaginem, por exemplo, imagina que seja um homem que sofreu um acidente quando tinha 31 anos de contribuição. Aí se aposentou por invalidez e já faz 4 anos que ele está aposentado por invalidez. Então, esses 4 anos contaram como tempo de contribuição. Então, ele agora já adquiriu o direito a se aposentar por tempo de contribuição. Então, ele pode renunciar a sua aposentadoria por invalidez e dar entrada em uma aposentadoria por tempo de contribuição, contando como tempo de contribuição esses 4 anos em que ele esteve aposentado por invalidez. É isso.